Na zona rural de Teoflotone, a polícia procura um homem que matou um vizinho com golpes de arma branca durante uma briga na porta de casa. A motivação do crime ainda é desconhecida e o Fantônio Peça está chegando aqui com detalhes dessa ocorrência. Há pouco eu falava aqui, Fantônio, desse caso do idoso que foi encontrado morto dentro de casa, vítima de facadas. E a polícia pensando ali que o que ouviu a princípio foi movimentação de amigos na casa. Aí você vai contar um caso agora de vizinhança, né Fantônio? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nicolme, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa semana a todos. É, Nicolme, é aquela história de que o vizinho, o melhor amigo, lá na comunidade de Ariranha, na zona rural de Teoflotone, foi bem assim, não. Os dois vizinhos tiveram um desentendimento, a comunidade não entendeu o que foi que aconteceu. Alguns vizinhos até dizem que ouviram um barulho semelhante a disparo de arma de fogo, Mas quando chegaram até o local, já encontraram o cidadão, a vítima identificada por Carlos Alexandre de Jesus, de 44 anos, já caído na porta de uma casa com cortes profundos na região da barriga. E, em seguida, o suspeito fugiu em um automóvel, no carro dele, de cor preta. Esse automóvel foi localizado no córrego do Cipó, que é uma comunidade vizinha à comunidade de Ariranha, na zona rural de Teoflotone. E não mais esse cidadão foi encontrado. Ele deixou o carro lá no local, deixou a chave, pediu para que fosse entregue a chave do carro à mulher dele e desapareceu. Até agora não foi localizado. A equipe do IML teve no local, fez a perícia, recolheu o corpo até o IML de Teoflotone. E agora a polícia quer saber por que esse homem teve essa reação. Uma vez que os dois eram vizinhos, mas ele tinha se mudado, essa pessoa, esse vizinho suspeito, tinha se mudado para a cidade de Salta de Visa, na região do Vale do Chequitinhonha, mas voltou à comunidade e não se sabe por que eles tiveram um desentendimento. Agora a polícia quer saber a localização desse cidadão, por que ele tirou a vida desse vizinho. É a Nicomédias. Tem que colocar aí o curió para cantar. Diz que denuncia o 8-1. A sua informação é importante, a sua identidade não. Que vizinho, hein, Nicomédias? É, Fantônio. Seu pedido é ordem aqui, o Gabigol vai colocar o curió para cantar o 8-1 na tela para a gente aí. É, que vizinhança, né? Hoje em dia está assim, Fantônio. É amigo, é vizinho, é parente. Pô, está difícil viver, gente. Melhor ficar quietinho dentro de casa. Sinceramente, viu? Não dá para entender onde a comunidade vai chegar, né? Tudo se resolve na base da confusão e da discórdia. Não, elogiar, falar bem, dar boas-vindas, abraçar, isso está em extinção. Você de casa está acompanhando o Balão Geral, que tem o hábito de ser cortês com as pessoas, continua assim, porque o mundo é cheio de maldade. É, maldade. Ninguém parabeniza, ninguém faz festa, só gosta de notícia ruim. Você viu o que aconteceu com fulano? Bem feito. Assim está o mundo. Tá aí? Tchau, tchau, tchau. Tchau.